Olá, olá, galerinha! Olha nós aqui de novo, não é, minha gente? Podcast Famílias Saudáveis, eu sou o André Galina. E eu sou a Esther Lara Galina. E estamos aqui para mais um episódio desse conteúdo que tem sido incrível aí pelo Spotify ou pelo YouTube. E hoje o nosso tema é sexo no casamento, porque falamos já... Ui, ui, ui. Já falamos sobre sexo antes do casamento. E se você não assistiu, você precisa assistir, precisa comentar, interagir, compartilhar. E agora queremos falar do sexo previsto na Bíblia, que é a intimidade entre um homem e uma mulher dentro da aliança matrimonial, não é, amorzinho? Sim, glória a Deus, é isso aí. E eu acho que tantas pessoas têm tabus, né? Tantas igrejas, lugares, pastores de falar sobre isso. E acho que a gente viveu por muitos anos uma sociedade que não falava sobre isso, não tínhamos educação sexual dentro das igrejas. Isso é um desejo muito forte do meu coração, que os nossos jovens, que as nossas crianças, claro que dentro daquilo que deve ser falado para uma criança e um adolescente, precisa entender sobre isso, né? Porque eu fui criada dentro da igreja, diferente do André que se converteu aos 16 anos, e por muitas vezes eu ouvi que sexo era pecado, né? E isso é uma mentira, sexo não é pecado, né? Sexo é algo feito por Deus, planejado por Deus. E quantas moças, eu atendo algumas moças no processo terapêutico, que hoje possuem muita dificuldade na vida sexual, porque também foram criadas dentro da igreja, e se colocou um tabu para falar sobre isso, como se o sexo fosse algo ruim, como se o sexo fosse algo que não foi planejado por Deus, né? Mas como é lindo a gente pensar, né, amor, que Deus, ele, quando ele criou o sexo, ele pensou em algo para nos dar prazer, né? Para nos dar desfrute. Isso é muito lindo, né? Isso é incrível, porque... Isso é muito maravilhoso. Deus nos cria com toda essa capacidade biológica de desfrutar de prazer e dar prazer. Sim. Uma capacidade hormonal, biológica, física, emocional. O sexo é muito abrangente, né? A vida sexual. Sim. E Deus também usou esse meio prazeroso para multiplicar a nossa espécie. Exatamente. Então, para que uma família exista, é necessário paixão tal, amor tal, que leve duas pessoas para a cama, a fim de, de fato, a melhor definição, né? Fazer amor. Eu acho linda essa definição. Sim. Fazer amor e isso ainda gerar filhos, né? Então, esse propósito duplo. Algumas religiões, algumas igrejas e algumas religiões enxergam o sexo como para a procriação. Ponto. Não faz sentido algum. Deus nos criou com a capacidade de desfrute também. Sim. E Deus nunca emitiu uma palavra, uma opinião na Bíblia, ele revelou nenhuma opinião contrária ao sentir e dar prazer. Mas também, ele nunca também nos eximiu desse propósito do sexo, que é ter filhos também. Então, o sexo no casamento cumpre esse propósito duplo de conectar corpo, alma e espírito e também produzir a gravidez, os filhos, que é algo tão lindo na nossa vida, né? Sim, sim. E eu quero começar esse, hoje a gente começar aqui esse podcast com uma indicação, né? Muito bacana de um livro que marcou muito a nossa vida, a nossa trajetória. Eu gostaria de ter lido esse livro ainda antes de nos casarmos, mas não o conhecia, né? Então, eu super indico pra quem aqui ainda, pra quem está se relacionando e está bem próximo de se casar, né? Vai ler, solterno. A gente indica aí uns dois meses antes de se casarem. Sempre indico muito pros jovens aqui da nossa igreja, que você leia esse livro. Ele chama Entre Lençóis, do Kevin Lehman, que tem muitos livros pra família, muitos livros assim... Esse autor é um autor fantástico e esse livro é fantástico. Sim, sim. Ele aborda de tudo, inclusive ele aborda esse aspecto de casais que estão pra se casar, né? Exato. De como você conduzir isso. Fala de tudo. E ele tem uma abordagem bem humorada, né? Ele tem uma abordagem bem humorada, é muito leve a leitura. Casar, se você diz, ah, não, minha vida sexual é boa, leia esse livro. Ah, minha vida sexual é ruim, leia esse livro. Sim. Ah, minha vida sexual tá na média, leia esse livro. Esse livro vai ajudar, vai apimentar a sua relação sexual, vai quebrar tabus, é uma visão cristã, mas também uma abordagem psicológica, né? Ele é um psicólogo. Sim, ele é um psicólogo. E é algo, sim, fantástico, foi muito bom pra nós. Muito bom, muito bom. Eu lembro que antes de me casar eu tinha lido algumas coisas, ouvido palestras sobre, sido aconselhado por homens casados cristãos que tinham testemunho pra dar positivo nessa área e ainda assim, né amor, mesmo a gente com alguns anos de casado, fomos abençoados Muito, muito abençoados. Com a leitura desse livro, então fica aí a indicação, compre, compre esse livro. Na Amazon, acho que você acha, ele é um livro barato. E bem legal. Tá bom? Bom, a gente vai se utilizar de algumas coisas, inclusive, desse livro, né? Algumas coisas que são muito boas. Outras coisas que nós temos percebido na nossa vida, no nosso casamento. Sim. Que tem feito completa diferença. Exatamente. E pensamos aqui em quatro pontos de coisas que não podem faltar na nossa vida sexual. Claro que poderíamos elencar, né amor, milhares de coisas. Vale falar aqui e lembrar que esse é um assunto muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, muito, muito amplo. Então, assim, nós teríamos milhares de coisas para trazer. Dentro de um tema, tem milhares de outros assuntos. Mas a gente vai tentar aqui, em poucos minutos, transmitir aquilo que está no nosso coração. O que nós achamos sobre esse tema. O que nós acreditamos sobre isso. Eu acho que, em umas próximas vezes, a gente pode aprofundar até mais sobre tudo isso. Exatamente. E o primeiro aspecto que nós pensamos em trazer aqui para o pessoal e conversar sobre isso é encerre o seu passado. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Quando nós vamos para o ato sexual, nós precisamos lembrar que nós trazemos todas as pessoas junto conosco. E quando eu digo que nós trazemos outras pessoas para a nossa vida sexual, eu não digo só em relação a experiências sexuais que você teve no passado. Porque talvez você é alguém como nós, que pela graça de Deus, não tivemos uma experiência sexual antes do casamento. Mas você traz no seu ato sexual, seu pai, sua mãe, seus irmãos, conflitos. Por que, Esther? E aí eu quero até entrar aqui numa questão mais psicológica. Porque quando nós falamos da sexualidade, e não é à toa, não posso falar com tanta propriedade desse tema específico, mas estudei um pouco sobre isso na minha graduação, não é à toa que a psicologia, ela começa lá em Freud. E Freud traz muito aspecto sexual, por mais que hoje não seja a abordagem que eu siga dentro da psicologia, mas respeito muito e tem muita coerência. Freud traz muito, e me perdoe os psicanalistas se eu falar besteira aqui, tá, gente? Mas Freud traz muito essa questão sexual. A gente, inclusive, fala que a maior parte dos pacientes falam sobre questões sexuais. 100% dos meus pacientes, eu entro nesse assunto sexual, porque através da sexualidade do ser humano, a gente consegue perceber muitas questões, a maneira como eu lido com a minha sexualidade, diz muito respeito a quem eu sou, a construção da minha pessoa, da minha própria vida. Então, quando eu digo sobre encerrar um passado, e sobre uma vida sexual que tem outras pessoas, é porque talvez a minha mãe disse uma forma a respeito do sexo, ou a minha mãe era uma mulher que tinha depravações sexuais, que tinha experiência com vários homens, e eu vi isso a vida inteira, eu ouvi falar sobre isso, isso vai interferir a minha vida sexual. Ou o meu pai foi um homem muito perverso sexualmente, eu ouvi a minha vida inteira a minha mãe dizendo que o meu pai sempre usou dela, que a minha mãe nunca teve prazer sexual. Enfim, a minha história vai vir para a minha vida sexual, aquilo que eu vivi na minha história. Se você foi alguém que teve uma experiência sexual, ou experiências sexuais antes do casamento, aí mais ainda. Aí a gente fala de lembranças, de memórias do passado, a gente fala de muitas coisas que vêm, até depois eu quero falar mais ainda sobre isso, como que a gente combate esses pensamentos, até psicologicamente falando, de ex-parceiros, de questões sexuais passadas. Mas a verdade é que eu preciso encerrar o meu passado. Se você ainda é solteiro, que bom que você pode fazer isso antes de se casar. E se você já é casado, a gente precisa resolver isso. A gente precisa resolver esse passado. E outra coisa também que a gente fala muito sobre essa questão sexual, quais são as suas primeiras lembranças sobre essa questão sexual? Eu sempre questiono muito isso com os meus pacientes, isso faz parte de um processo meu de anamnese. Quais são as primeiras experiências que você tem? Então, assim, quando fala em sexo e você vai lá na sua infância, o que você lembra? Contatos com a pornografia? O que você se lembra desse passado? Você se lembra de talvez amigos da escola falando sobre isso? Familiares falando sobre isso? Quais são as lembranças que pegam nesse momento? Então, é importante a gente parar um pouquinho, né, amor? Para refletir sobre esse passado aí que vem para a vida sexual. As pessoas não querem levar em consideração isso, às vezes, porque elas pensam ser desnecessário. Elas pensam, não, eu mentalmente fiz uma conta aqui, resolvi, e está tudo bem. Então, as pessoas pensam o seguinte, não, o passado ficou lá atrás, mas o fato é, quando nós falamos de algo tão íntimo como a vida sexual, a intimidade sexual, nós temos que levar em consideração que eu estou levando para o meu casamento bagagens. E a vida sexual carrega muitas, as comparações, as experiências, as lembranças, os flashes de lembranças, então, da forma como foi, então, tudo isso, não adianta você querer fingir que não existiu, é isso que a gente quer falar. Então, nós estamos falando sobre sexo no casamento. É necessário, é saudável, precisa acontecer, todo casal é chamado por Deus a ter uma vida sexual ativa. E o primeiro ponto que nos leva a pensar sobre isso é a conclusão do passado. Então, o melhor dos mundos, que é dois virgens se casarem, no sentido de você ir para as primeiras experiências dentro do casamento, ainda assim não te exime de ter tido algum contato com a sexualidade, com o sexo. Sim. Por meio da pornografia, como você disse, por meio, às vezes, de experiências que você viu e não queria ter visto. E por aí vai, gente. Então, leve isso em consideração. Agora, o que fazer diante disso? Conversar sobre. Abordar isso com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa. Você tratar essas situações necessárias com pessoas da sua confiança. E você neutralizar as mentiras que o diabo vai se utilizar para poder dizer que o seu sexo não é bom por conta disso, por conta daquilo. Então, você não vai ser feliz por causa desse abuso ou por causa daquilo. Então, primeiro, não fique preso no seu passado. Conclua ele. Você não vai deletar do seu histórico, mas você vai decidir que o passado não vai afetar mais o seu presente e comprometer o seu futuro. Sim. E, inclusive, abusos, né, amor? Pessoas que foram vítimas de abuso ou de estupro. Sim. Eu até aconselho que é muito importante que você tenha um acompanhamento psicológico, né? Para que você, de fato, resolva isso. Exatamente. E nós temos a grande tendência como seres humanos de não falarmos das nossas dores. De não falarmos de queremos ocultar aquilo que dói em nós. De queremos ocultar aquilo que são marcas e traumas do nosso passado, né? Seja, talvez, um relacionamento ali de namorado que você viveu muito abusivo, onde você se sentia ousada o tempo todo, praticamente abusada mesmo nas relações sexuais. Seja abusos mesmo, tanto da parte de homens como mulheres, que você sofreu por algum familiar, por alguém próximo, né? Ou mesmo um estupro, que aí a gente fala de algo ainda mais difícil, né? E dolorido. Mas são questões que precisam ser faladas. Inclusive, em primeiro lugar, com o seu parceiro, né? De falar, olha, eu fui abusada, eu fui tocado, eu fui tocada, isso dói. Quando você faz tal coisa, isso me remete, isso me lembra àquele momento do abuso. E isso precisa ser resolvido. E eu brinco, né? Que muitos pacientes chegam e eles dizem não saber lidar com os pensamentos. E aí eu brinco. Olha, se eu pudesse apagar os seus pensamentos, eu não seria psicóloga, eu seria mágica. Não tem o poder de apagar seus pensamentos. Mas, o que nós precisamos fazer com os nossos pensamentos? Nós precisamos ressignificá-los. Exatamente. Então, qual é a dica que eu quero deixar aqui nesse primeiro ponto? Esther, eu estou tendo relação sexual com o meu marido e me veem imagens, ou com a minha esposa, e me veem imagens de parceiros antigos. O que você precisa fazer? tem uma frase que diz que você se livra do velho quando você se conecta ao novo. O que isso quer dizer? Você está ali no momento do ato sexual. Veio uma imagem de algo passado, seja uma comparação, seja uma dor do passado, seja num aspecto positivo ou negativo, você precisa se conectar com o novo. Então, vamos supor que veio uma imagem de uma comparação. Vamos pensar num homem aqui. O homem está tendo a relação sexual com a mulher e ele se lembra de uma namorada antiga que talvez tinha um ato que fazia algo ali na relação sexual, tocava no pênis dele ou fazia algo que lhe trazia muito prazer e a esposa não faz isso. e a mente dele automaticamente quando ele está na relação sexual traz uma comparação. O que ele vai fazer? Ele vai se conectar ao momento ali com a esposa dele ou com o marido e vai falar olha, eu gostaria que você fizesse isso. Vai conduzir a relação e não vai falar que é com base na sua imagem. Sim, é claro. Olha, minha antiga namorada fazia isso, você não pode dar uma força? Sim. Fazia também? Por favor, gente. É você não desconsiderar que você tem um desejo mas você tirar esse pensamento que tem a ver com o passado e falar olha, eu quero isso agora. Com uma outra pessoa. aberto também pra talvez isso não vai fazer sentido nesse atual relacionamento. Exatamente. Talvez essa posição ou essa carícia não é confortável pra sua atual esposa. Exatamente. Sua esposa, né? Atual esposa como se fosse de várias. É, Deus me lhe. Não vou acreditar. Mas, assim, você também tem cristãos que por vários motivos não estão no primeiro casamento. Exatamente. De maneira, obviamente não tem a ver com a plenitude que a gente acredita mas pode ser a situação. Alguém que é viúvo, por exemplo. Exato. Que perdeu e tem N situações. Mas é importante isso, né amor? A pessoa não não falar não citar o porquê que tá pedindo aquilo. Exatamente. É claro, ali no momento depende da liberdade em outro momento falar disso mas não ali na hora do sexo. Mas ali no momento você conduzir isso, né? Falando, olha eu gostaria que fosse assim ou assado ou talvez a imagem que te vem é de algo perverso é de algo pecaminoso. Mas você se arrependa, querido. Aí o que você precisa fazer? Você precisa, obviamente, se arrepender diante de Deus e você precisa entender que peraí é possível aqui nesse ato sexual ser muito bom eu ter muito prazer sem necessariamente tocar em algo promíscuo tocar em algo pecaminoso. E aí entra algo importante amor que é importante abrir esse parêntese a gente tem que acreditar mais nesse diálogo com a gente mesmo. Uma vez eu recebi um relato de um homem que estava desejoso avidamente pelo sexo anal isso era desconfortável para a esposa e eu fiquei pensando por que esse cara não faz uma conta na cabeça dele mesmo? Por que esse cara mesmo não reflete? Fala assim, olha Deus me criou eu posso ter o prazer sexual sem essa essa forma essa posição essa forma de ato que é pecaminoso uma penetração anal que nem foi criado para isso pode até depois falar um pouco mais sobre essas coisas que não convém dentro de uma relação de sexo mas por que chegar ao ponto de falar não isso eu não tenho prazer por que querer resolver isso levando a esposa a ser submetida a uma coisa que ela não quer se você não pode com você mesmo fazer a razão arrasoar falar olha eu vou excluir a gente tem poder gente sobre nossa vontade sim nós vamos ver nos salmos Davi falando com a alma dele a quieta minha alma descansa nós temos que aprender a fazer essa gestão e na área sexual eu acho importante esse ponto porque a gente está falando do passado vai ter coisas que não é que você vai você não vai pedir para a sua mulher para o seu marido você vai excluir da sua lista de prioridades de desejos por que? porque não é o perfil do seu marido da sua esposa e algumas outras você vai conversar vai explicar quanto mais liberdade melhor mas você sabe até onde pode ir nesse nível rasgado do seu passado ou não mas o ideal saudável é que não tenha reserva se a gente possa vir de maneira realista para um casamento para ter uma vida sexual plena eu tenho que ser transparente sim e procurar ajuda né amor se você precisa resolver o seu passado e você não tem conseguido resolver esse passado por exemplo você viver um abuso que é algo que é tão difícil que é tão dolorido ou você é tem você é casada e tem vindo muitos flashes na sua memória de relacionamentos antigos de homens ou nem relacionamentos mas por exemplo filmes que você assistiu conteúdos pornográficos você precisa buscar ajuda se você sente que o seu cônjuge não tem maturidade para te ajudar nisso para te auxiliar procure um pastor uma pastora um psicólogo de preferência alguém que conheça a palavra que tenha temor pela palavra que entenda os princípios daquilo que nós queremos exatamente né e eu acho que dentro disso a gente já pode entrar num segundo aspecto deixa eu só concluir essa etapa que eu acho algo importante não utilize de um misticismo nessa área então alguns para não enfrentar esse passado que você falou que tem que ser concluído lança mão da seguinte crença utópica se tudo se fez novo na minha vida agora eu voltei a ser virgem então eu vou lidar como se eu nunca tivesse tido um sexo não tem essa promessa na bíblia não há relatos disso e isso não é o fim do mundo você não é virgem você transou antes do casamento encare agora tudo se fez novo na ótica de Deus é como se você nunca tivesse pecado mas fisiologicamente emocionalmente as marcas estão aí não finge demência não mete o louco desculpe o termo então assim e qual o problema se um homem de Deus deixar de casar com uma mulher só porque ela não é mais virgem que homem de Deus é esse também nós já contamos a nossa experiência foi essa por uma série de fatores que a graça de Deus nos proporcionou e a gente correspondeu ok mas é possível ter uma vida péssima sexual tendo dois virgens se casado e é possível ter uma vida maravilhosa sexual tendo os dois tido várias experiências a questão é como você vai lidar mas é isso não fuja de ter que lidar com o seu passado a fim de encerrá-lo e entrar num casamento então de maneira plena transparente para fazer essa vida sexual dar certo com sabedoria com conversas com qualidade às vezes com ajuda médica seja o que for necessário sim muito bom muito bom eu acho que isso entra num próximo ponto dentro daquilo que a gente quer falar que o segundo é então primeiro encerre seu passado segundo o sexo contempla espírito alma e corpo e corpo nós já falamos de alguns aspectos aqui que talvez envolvam muito a questão da alma de você procurar ajuda psicológica de você falar de você saber lidar gente presta atenção numa coisa aqui vamos dar uma pausa só pra gente abrir um parênteses aqui pensamentos nós chamamos na psicologia os nossos pensamentos de pensamentos automáticos isto é você não escolhe pensar em alguma coisa exatamente não tem como os pensamentos eles vão vir de maneira automática sem que você perceba você já está pensando em alguma coisa exatamente como que eu resolvo isso indo nas minhas crenças qual é a minha base de crenças eu carrego crenças a respeito da vida sexual então se eu creio por exemplo que sexo é pecado muitas moças se casam e tem vaginismo trava trava o que é o vaginismo é quando na penetração a mulher sente muita dor não consegue lubrificar não tem um relaxamento e é uma questão física muito forte mas que vem muitas vezes de algo emocional então se eu carrego uma crença o meu pensamento vai vir automático e o meu corpo vai sofrer consequências por isso exatamente um carro vamos lá coisas básicas um carro para andar ele precisa do combustível isso é óbvio ele precisa de óleo e precisa de água então três fluidos o carro com água e com óleo sem combustível vai andar? não o carro com combustível e água sem óleo ele vai começar a andar e vai fundir o motor o carro com óleo combustível e sem água vai andar? vai andar mas vai aquecer e vai fundir o motor também por causa de alta temperatura então não tem como ter um ou dois ou tem os três ou não tem propósito do carro se cumprindo infelizmente muitos não encaram a vida sexual como o seu ser integral envolvido não tem como o homem até consegue deixar a alma brincadeiras à parte o homem até consegue fazer sexo sem a alma ó alma hoje eu não quero ficar com você não fica aí na sala que eu vou só o corpo para o quarto mas a mulher não vai conseguir mas brincadeiras à parte o homem está levando a alma dele embora ele pode não considerar como fator determinante mas uma mulher sabe que para a mulher o sexo é mais complexo do que para o homem isso é um fato porque é mais profundo ainda a questão corpo alma e espírito muito mais não que o homem para o homem a questão do corpo é mais determinante na sua vida sexual tanto é que muitos homens começam a ter problemas sexuais na esfera física do corpo ou seja eles começam a ter problemas de disfunções e tal isso tem origens emocionais mas aí ele trava porque ele não quer ir a um urologista ele não quer ir a um especialista ele não quer abrir esse problema físico e aí ele tem uma vida sexual arrebentada mas muitas mulheres mesmo com fisiologicamente tudo ok por conta de questões emocionais vão travar vai ter vida sexual ativa saudável como então entender isso? entendendo que você é corpo alma e espírito essas coisas estão interlaçadas qualquer problema emocional afeta o físico e os problemas físicos também podem afetar o emocional porque o cara fica desanimado depressivo porque o pênis dele não está subindo ou então ele está tendo ejaculação precoce e às vezes a origem disso é fisiológica tão somente e às vezes ela é psicológica emocional vamos dizer assim e espiritual assim não cometa a loucura de achar que sexo não é espiritual por favor se tem uma área que o diabo estudou foi sexo porque assim as perversões da carne tem muita influência sobre o aspecto sexual em todas as epístolas do apóstolo Paulo as cartas do novo testamento quando está falando de santificação toca na fornicação lascívia urgia vai tocar em assuntos de cunho sexual por quê? porque há muitas distorções do ponto de vista espiritual então alguém que está mal espiritualmente não está orando não está buscando a Deus tem uma tendência a se inclinar para a pornografia para pensar em uma terceira pessoa a infidelidade começa a brotar na alma dele porque está mal espiritualmente então gente entenda isso sexo no casamento ok conclui o seu passado entenda corpo alma e espírito tem ferramentas para ajudar a questão fisiológica tem ferramentas para você ajudar a sua vida emocional e tem ferramentas para você estar bem espiritualmente se você não estiver bem espiritualmente bem fisicamente bem emocionalmente não terá uma vida sexual saudável não terá exatamente exatamente como é importante a gente entender isso e entender que às vezes a gente ouve tantas pessoas falando sobre sexo e não falam conforme aquilo que Cristo criou conforme a palavra de Deus eu sempre digo gente o sexo e é o que você falou para a mulher talvez existem questões tão mais complexas que envolvem ali o ato mas eu também confesso que eu tenho ouvido muitas mulheres que se queixam do marido então eu acho que hoje as coisas estão meio que meio a meio muitas mulheres que se queixam por exemplo que o marido tem disfunções sexuais diversas e não procuram ajuda mas eu me refiro não a esse aspecto esse aspecto é óbvio não foi isso o que nós temos que entender que Deus criou a mulher para funcionar sexualmente de outra forma o homem vai ter sua excitação de uma maneira muito mais rápida assim ele está pronto rapidamente e a maioria das mulheres vão relatar isso biológico uma questão o tempo do orgasmo levar ao prazer então em relação a isso vamos supor um homem mesmo que a mulher dele tratou mal o dia inteiro se ela quiser sexo ele está pronto agora vai um homem tratar a mulher o dia inteiro mal e querer sexo à noite é mais nisso que eu me refiro entende? sim sim do quanto esse aspecto emocional da mulher multifatorial na mulher é mais incisivo mas também existe no homem sim também é que eu estou dizendo assim agora em relação às disfunções existe existe essa questão na mulher é claro existem também questões no homem que muitas vezes o homem não se coloca à disposição de serem tratadas questões emocionais como por exemplo abusos quantas mulheres a gente ouve falando que foram abusadas e que falam disso e resolvem isso e o homem esconde exatamente mas acho que o homem de todas as áreas ele tem uma tendência a se calar crônica sim e isso homens por favor isso está acabando com a vida de vocês ministerial profissional e familiar o homem ele herdou a omissão e o silêncio de Adão tem até um livro o silêncio de Adão então eu gosto muito estudei esse livro três vezes fala para os homens da nossa igreja sobre isso nos meus discipulados individuais a omissão e aí você está comprometendo a sua vida sua família então você fica pensando qual que é o escudo a máscara para o homem se calar deixa para amanhã vou procrastinar não se não der certo depois eu procuro ajuda e aí é o seu relato muitas mulheres se queixando de homens que não tem não estão suprindo elas não estão sendo sinceros e aí porque ele não quer tratar e falar ele está onde? está na pornografia alguns estão onde? lá no prostíbulo aí tem uma questão espiritual tão pesada de uma casa que fica descoberta exatamente de filhos que são afetados por isso de tantas coisas que entram nessa relação exatamente e eu acho que enquanto mulheres nós precisamos é o que você falou quanto isso afeta a mulher o quanto ela precisa se resolver em todas essas áreas exatamente eu acho que se resolver entendendo que o sexo é bom para mim por mais que eu não me sinta pronta como o homem como você disse mas em relação ao tempo só e a forma como isso estimula a mulher vai precisar de mais tempo a mulher vai necessitar ali vai demandar mais tempo para chegar a esse clímax para chegar a esse orgasmo inclusive se você está aqui nos ouvindo e você é uma mulher que não tem orgasmos você precisa procurar ajuda exatamente isso não é normal Deus tem algo lindo para você dentro do casamento não é só ver seu marido tendo orgasmo é você se satisfazendo sem dúvidas Deus que criou isso Deus que criou e Deus tem isso para a mulher e é possível viver uma vida sexual com muitos orgasmos inclusive Deus deu a mulher a nós desculpem homens né o privilégio de termos orgasmos múltiplos todo homem tem inveja disso todo homem tem inveja disso o homem ele chega ao clímax ali sexual uma única vez nós mulheres podemos ter várias vezes orgasmos múltiplos numa mesma relação sexual numa mesma relação o homem tem que iniciar uma segunda relação sexual né tem que ser ressuscitado tem que ser ressuscitado quase ressuscitado é um processo muito mais difícil para o homem então olha como a sociedade talvez a igreja por muito tempo a religiosidade distorceu o quanto isso pode ser prazeroso para a mulher né mas nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade eu creio que uma mulher cheia dos frutos do espírito cheia de Deus ela também pode desfrutar muito mais de uma vida sexual completa uma mulher que cuida do seu corpo exatamente né então qual foi a última vez que você fez exames por exemplo que você olhou como está a sua libido como que estão os seus hormônios né suas taxas de hormônios se você precisa repor algo você faz reposição e homens também no geral no geral né o homem por exemplo tem tantos homens como abaixo e libido porque está faltando testosterona esqueci o nome agora e é algo que a maior parte dos homens precisam repor depois de uma certa idade né principalmente depois de uma certa idade então assim são coisas tão pequenas tão simples mas que podem mudar completamente a sua vida sexual a maneira como você olha para o seu corpo também né amor então muitas mulheres com uma baixa autoestima né porque por conta de uma obesidade após uma gestação talvez que o corpo as coisas não ficam mais do mesmo jeito o homem também talvez engordou muito ou é muito magro não sei cada um tem as suas próprias questões e você precisa se resolver quanto a isso por isso que eu preciso entender isso né corpo, alma e espírito e em que sentido eu também quero abordar isso a conexão homens vocês querem se conectar sexualmente com as suas mulheres desconsiderando a alma e o espírito quer ser um bom homem no casamento aprende três coisas altar mesa e cama uma mulher procura um homem de altar um homem de mesa e um homem de cama as três coisas altar um homem espiritual meu amigo uma mulher de Deus quando vê um marido pôndo a mão no filho doente orando orando por ela falando de Deus ajudando a ensinar os filhos sendo um sacerdote dando respostas espirituais lendo a bíblia um homem de altar está suprindo a parte espiritual da sua mulher e do seu lar ele é um sacerdote lembra disso altar altar é oração bíblia expulsar esse capeta que quer destruir seus filhos sua família um homem de altar segundo homem de mesa homem de mesa sofá vamos chamar mesa e sofá olho no olho um cara que quer ouvir como foi o dia da mulher um cara que quer saber o que ela está pensando o que vai ser amigo irmão eu vou te falar a parte mais gostosa do casamento é a parceria é a amizade um homem de sofá um homem de mesa um homem que tem prazer de estar na mesa como presente ali tá não é em outro planeta não presente com os filhos presente com a esposa o homem de mesa e sofá é o homem que assiste um filme com a esposa que assiste uma série com a esposa que dá risada com a esposa que é sincero com a esposa tem dicas até coisas que ela não gosta que é futebol eu fico contando pra ela ela sabe que eu sou fã do Abel Ferreira ai Abel Ferreira ai Abel Ferreira e eu gosto até eu virei fã já gente dele brincadeira essa parte mas e aí cara você é um homem de sofá você é um homem de mesa você é um homem de altar você é um homem de mesa e na cama também querido você tem que deixar essa mulher louca você tem que fazer ela ter prazer não pode ter nojinho de nada querido não vou entrar aqui em detalhe hoje não não vou entrar futuramente em detalhe mas por favor assim um homem de altar um homem de mesa e um homem de cama vai ter uma mulher suprida corpo, alma e espírito tudo indicado ok, ok, ok vai ter sexo vai ter vida sexual gostosa ativa constante por quê? porque é uma conexão constante de corpo, alma e espírito um homem de altar um homem de mesa e sofá um homem de cama a cama é só uma consequência dessa parceria exatamente mas não adianta não ser de altar ser de mesa e não ser de cama vai perder para de achar que mulher não gosta de sexo mulher não gosta de sexo ruim exatamente um dia houve uma história interessante dentro disso eu contando a história que na cidade que esse casal estava estava tendo um circo que passou lá passava cada mês numa cidade só que era um circo ó ruim demais eu conto a história que o circo passava primeiro na rua para chamar chegou o circo tal na cidade venha em tal lugar era um leão meio desdentado já amarronzado abatido os bichinhos tudo triste tudo ruim o palhaço só tinha o sorriso na maquiagem porque não conseguia mais sorrir e aí levou a mulher no circo e aí levou a mulher no circo daquela risadinha o palhaço faz uma palhaçada o palhaço faz e aí voltou pra casa chegou a outra semana o circo estava na cidade ainda ele falou pra uma mulher amor vamos fazer alguma coisa esse fim de semana o que? vamos no circo? ela falou não quero ir no circo não quero ir nesse circo de jeito nenhum por quê? já fui semana passada já foi então você não quer ir de novo já foi uma vez é só que depois nessa mesma cidade chegou o circo solé o melhor circo que tem ia ficar lá um mês aí levou mais cara levou aí depois no outro dia ela falou vamos de novo vamos de novo vamos de novo não é que a mulher não gosta de circo a mulher não gosta de circo ruim então ela queria ir no circo bom a mesma coisa o sexo se a mulher não quer ir de novo é que o seu palhaço tá muito desanimado é que o leão o leão o leão o leão não tá rugindo aí não mulher gosta de sexo sexo bom então então dá uma dá uma alegria dá uma fortalecida no palhaço sexo bom envolve higiene exatamente né envolve um corpo que agrade a mulher exatamente e o contrário também é verdadeiro então quantas vezes a gente ouve falando né amor sim que a mulher precisa emagrecer precisa não sei o que os padrões né da mulher e eu concordo que a gente precisa estar se sentindo bem com o nosso corpo ponto fecha aí me sentir bem com o meu corpo não significa comparar com os atores e atriz não exatamente somente pornô isso ainda existe exatamente mas cada um vai se sentir bem de uma forma é se cuidar né se cuidando não se sentindo bem mulher não suporta ver homem que não dá o mínimo pra si mesmo que não se cuida e o contrário também é verdadeiro verdadeiro os homens não estão nem aí muitas vezes né sim tá lá com a barriga enorme não se importa a esposa fala que gostaria que emagrecesse não quer emagrecer não se cuida não faz o exercício físico não tem disposição física vive cansado vive não toma um banho direito né não é limpo não é higiênico gente isso faz muita diferença tudo faz diferença né tudo faz muita diferença então isso contempla todas as áreas exatamente vamos passar né vamos lá e o terceiro ponto que a gente quer trazer é que nós precisamos entender que sexo é uma necessidade e opa não só do homem dos dois é uma necessidade da mulher também não dá pra ter casamento sem sexo não dá o sexo ele é uma espécie de termômetro ele vai ele vai denunciar como tá esse casamento porque olha só um casal plenamente ali conectado vai transar vamos ser honestos aqui vai transar fomos criados pra isso tem hormônios à disposição disso né uma vez que nós entendemos os dois primeiros pontos que podem ser bloqueios pra ter vida sexual constante temos que entender uma necessidade e necessidade não se discute necessidade se supre exatamente conversa não enche a barriga entende música não resolve o sono é dormir que resolve o sono é comer que resolve a fome e é transar que resolve a questão sexual é transar exatamente relação sexual essa conexão e quanto mais for conectado a plenitude do seu ser corpo ao espírito mais satisfeito você vai sair você vai terminar ali o orgasmo aquele momento na cama de vocês e isso vai ser gostoso no caso do homem vai vir um sono maravilhoso sobre ele depois da mulher também mas o seu corpo aliviou então assim é uma necessidade e aí é por isso que nós vamos ter lá na carta aos coríntios na bíblia sagrada a questão não prive um ao outro o corpo da mulher pertence ao homem o corpo do homem pertence à mulher não é sobre fazer sexo forçado nem homem nem mulher longe disso mas é sobre fazer sexo consciente mesmo quando talvez eu não estou no mesmo pique que a Esther ou a Esther não está no mesmo pique que eu pode ter uma relação sexual mas também se um dos parceiros está ali doido para ter relação sexual mas percebe que o outro não está legal não está bem entender que entender essa questão da necessidade é também entender que ali não é o momento de fazer vai ter um outro momento então quando os dois entendem é uma necessidade quando os dois entendem é bom e podemos cada dia melhorar vai ter vida sexual ativa então essa necessidade vai estar suprida precisa estar suprida isso é importante é tão lindo pensar né amor que a grande diferença do casamento está claro que existem muitos aspectos mas o maior aspecto é o aspecto sexual eu posso vamos pensar eu com o meu irmão eu posso ser muito parceira do meu irmão né é eu posso é com os meus irmãos desfrutar de ótimos momentos compartilhar questões que doem intimidades uma comunhão uma comunhão satisfatória uma comunhão satisfatória eu posso viver muitas coisas estou falando do meu irmão mas posso viver também com amigos né com pessoas posso viver com muitas pessoas isso mas existe uma única coisa que eu posso viver com meu pai como dizer assim pai, filho e irmão exatamente no ambiente familiar mas existe algo que é a única coisa que eu posso viver apenas com o meu marido ou com a minha esposa em nome de Jesus é exatamente segundo a bíblia né gente que infelizmente né é a relação sexual exatamente é o que Deus designou que seja apenas com o seu cônjuge e eu acho que isso é tão profundo por isso não pode faltar o sexo exatamente é o diferencial da relação porque é a grande diferença de um relacionamento de qualquer outra das relações tem muitas coisas que eu falo pra você claro eu acho que o relacionamento ele precisa ser também tão parceria que existem coisas que eu compartilho com você em amizade ele é o maior nível que tem exatamente espiritualidade porém você pode ter eu posso por exemplo meu pai exatamente meu pai é um homem que me ouve que a gente tem uma relação muito boa que eu posso abrir meu coração mas existe algo que é apenas com o meu marido que é a vida sexual e tem um porquê também porque o sexo além de toda a questão que Deus nos proporciona prazer ele também ele tem um cunho aí de também a reprodução exatamente né é a maneira como Deus escolheu olha que profundo Deus poderia trazer ser humanos pra terra de qualquer forma gente exatamente de qualquer maneira e eu me sinto tão impactada ao pensar nisso que poxa Deus poderia ter trazido o meu filho por exemplo né que é um filho biológico Deus poderia ter trazido o Bernardo de diversas maneiras Deus poderia simplesmente enfiar o Bernardo na minha barriga sem precisar de nada sei lá qualquer forma poderia ter acontecido mas Deus escolhe trazer o Bernardo pra nossa relação através de um momento de um ato sexual e olha que sério como tem sido o nosso ato sexual como nós temos olhado pro sexo será que a nossa a nossa vida sexual é um culto ao Senhor é prestar reverências ao Senhor é honrar ao Senhor porque a nossa vida sexual também deve honrar a Deus exatamente né quantas vezes em relações sexuais eu saia ali daquele momento falando uau Senhor obrigada porque o Senhor preparou isso pra mim e melhor ainda isso pode nos dar aquilo que é o ápice de um casamento que são os filhos que a concretização é a união de nós dois é através da vida sexual perfeito e é por isso que é a única relação que Deus diz vocês vão ser uma só carne exatamente então você não vai ser uma só carne com pai com mãe com filhos tampouco com amigos mas você pode tornar-se uma só carne com seu marido com a sua esposa através também dessa conexão sexual de dois corpos do jeito que Deus criou isso é muito importante né amor muito importante eu quero ler tem aqui no livro não trouxe a bíblia mas eu quero ler só pra nós meditarmos um pouquinho rapidamente sobre o que o Paulo diz aqui a Corintos que diz assim 1 Coríntios 7 do 3 ao 5 o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma mulher para com o seu marido isto é ninguém tá fora a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo mas sim o marido feministas que gritem mas é bíblia é o que a bíblia está dizendo da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo mas sim a mulher aleluia e os machistas que gritem exatamente não se recusem olha aí uma coisa caiu não se recusem um ao outro não se recusem um ao outro olha que coisa linda por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem a oração a menos que seja por mútuo consentimento exceto por mútuo ou seja só tem uma forma de vocês entre aspas se recusarem não é quando um nega o outro é quando os dois se negam no sentido de ter um propósito olha vamos ficar sem relação sexual por esse objetivo e durante certo tempo para se dedicarem a oração por exemplo mas dá para dedicar para a oração e continuar com a relação sexual depois unam-se de novo Paulo estava solteiro estava com inveja do seu irmão que estava transando depois unam-se de novo não pode acontecer por exemplo de você estar um tempo em algum lugar em um retiro espiritual por exemplo distante distante até fisicamente depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio eu acho isso tão lindo né amor porque não recusa-se um ao outro exatamente é para os dois exatamente e isso nos mostra muitas coisas aqui no livro e eu quero só citar algumas coisas que eu achei muito forte ele traz por que fazer o maridão feliz ele fala ele coloca até maridão por que fazer o maridão feliz nessa área sexual primeiro o marido sexualmente satisfeito ele vai fazer qualquer coisa por você olha a safadeza olha aí a safadeza olha o código gente é verdade o marido que está feliz sexualmente que não por uma chantagem mas por um prazer por um prazer está suprido a gente suprido a gente completo exatamente o marido sexualmente satisfeito é um mandamento bíblico para mim só esse ponto seria o suficiente teme a Deus se é um mandamento bíblico se eu sou uma mulher que temo a Deus que sou cheia do espírito eu também confio que se é um mandamento bíblico isso vai me trazer muitas muitas boas consequências mas nos daria uma ordem ruim exatamente ele é um bom senhor então se é um mandamento bíblico fique tranquila isso vai ser bom para você isso vai ser prazeroso para você também o sexo é bom para a mulher gente de onde tiraram que o sexo é só bom para o homem é porque muitos homens não sabem fazer sexo exatamente não sabem não priorizam a mulher no prazer exatamente mal eles sabem que a satisfação e isso é comprovado nesse livro fala muito o homem só vai ser plenamente satisfeito vem da mulher tendo orgasmo o orgasmo do homem sem o orgasmo da mulher ele é vazio em si mesmo porque por exemplo por que os homens nunca vão se saciar e vão querer cada vez mais pornografias e piores pornografias porque está dando prazer mas não está dando prazer a ninguém Deus não criou o sexo para ter prazer vai ser o último ponto inclusive nosso mas assim esse que é sobre o prazer do outro mas a grande questão é essa você está falando sobre essa questão da necessidade há uma necessidade no homem de ver olhar contemplar a sua mulher tendo orgasmos e outros e muitos orgasmos e aí isso é maravilhoso então por muitos homens não saberem levar a mulher a esse ambiente não priorizarem ela fisiologicamente ele chega no prazer e aí ele não tem mais energia para poder levar a mulher a sua plenitude isso é muito ruim exato um marido sexualmente satisfeito se sentirá bem em relação a si mesmo quantos homens que sofrem com uma baixa autoestima se sentirem sempre para baixo não conseguirem enxergar em si mesmo o potencial que tem isso está muito relacionado à vida sexual eles acham que não são bons o suficiente muitas vezes por quê? porque não tem uma vida satisfatória sexualmente o marido sexualmente satisfeito trabalhar trabalhará com vigor e propósito incomparáveis minha amiga isso vai ser bom até financeiramente para vocês esse homem vai ter mais vigor para levantar de manhã para ir trabalhar para ir fazer aquilo que ele precisa fazer o marido sexualmente satisfeito aprecia as coisas importantes da vida ele vai dar mais valor em estar em casa com os filhos com a esposa em ter momentos a sós em fazer uma viagem isso vai fazer ele apreciar ele traz esses pontos e eu achei bem interessante para dentro disso a gente pensar mesmo que é uma necessidade do homem claro que isso precisa ser mútuo se você é uma mulher e você tem dificuldades como eu falei já hoje nós temos muitas fisioterapeutas pélvicas eu super indico o trabalho de fisioterapeuta pélvica é incrível que ajuda muito a mulher nesse processo de orgasmo de entender o seu corpo gente como mulheres nós precisamos entender conhecer o nosso corpo muitas mulheres se casam e não conhecem o seu corpo não sabe como é o funcionamento por exemplo no período fértil é um período que a mulher tem mais desejo sexual isso é normal isso faz parte de algo fisiológico então existem períodos do mês que a mulher tem mais vontade menos vontade você precisa entender o seu corpo você precisa entender todo o seu funcionamento e o homem também entender a si mesmo e a mulher exatamente e acho que agora a gente vai para um quarto e último tópico para a gente poder encerrar que é o que vale é o prazer do outro gente no sexo se você encara dessa forma o que vale é o outro a coisa vai rolar então você precisa entender o que o outro gosta desde o carinho desde as carícias e desde o ato sexual a forma a intensidade o jeito por isso é importante conversar o diálogo é muito e isso eu posso dizer para a glória de Deus mas desde a nossa lua de mel a gente cada vez conversando o que foi legal o que não foi sim tem coisa que você gosta de dar então você gosta de dar essa carícia mas não gosta de receber essa mesma carícia tem coisa que você não gosta de fazer mas você gosta de receber e ok é conversar e dentro disso você vai entendendo como se encaixa o que um gosta do que o outro gosta e isso vai chegar a um denominador comum de uma relação sexual que para vocês é completa que envolve parte oral e você pode beijar o corpo inteiro da sua mulher e a mulher pode beijar o corpo inteiro do homem entende? dá para desfrutar a bíblia vai relatar no livro de Cantares a carícia nos seios por exemplo sim para muitos é um livro é um escândalo tem um livro da bíblia falando desse nível de intimidade não é verdade? mas está ali vai chamar o seio de cacho de uva o que você faz com a uva? você chupa a uva está pronto? sim esqueça tudo querido então brincadeiras à parte tem muita margem para um desfrute pleno sexual e vocês vão se conhecendo desculpa não importa se é crente pastor cheio de espírito na cama tem que estar apimentado tem que ter clima tem que ter entre aspas safadeza no bom sentido da palavra e aí que nível? nível do casal esse nível esse aspecto eu falo que o casamento você precisa ter esse aspecto de amante exato no sentido a psicologia mesmo esse amante não tem a ver com amante de traição amante nada a ver que é amado vai usar é porque essa palavra no Brasil é muito distorcida é distorcida para a terceira pessoa da trindade a terceira pessoa da relação que é o então não é um bom termo aqui no Brasil o amante de repente sim mas eu ia explicar é o meu namorado é a minha paixão ali exato dessa entrega dessa questão que tem esse clímax que tem essa questão da sedução a sedução não deve acabar na relação então você fazer coisas diferentes pensar em coisas diferentes viagens a dois eu falo tanto com os casais não colocar um terceiro na cama que é o filho pelo amor de Deus criança precisa estar no quarto dela porque a relação sexual não é só o ato sexual não é só o ato exatamente essa vida de intimidade é o deitar juntinho é a carícia talvez ali não vai ter alguma questão sexual porque a mulher está menstruada ou porque você acabou de ter um bebê ou porque você fez uma cirurgia enfim porque não vai ter ou porque não vai ter mesmo enfim diversas situações mas o deitar junto proporciona essa conexão sexual que vai além de só um ato e aí gente quando você coloca na sua cabeça não vai ser poucas vezes que todo marido um dia vai deitar a cabeça no travesseiro até falando no seu livro e todo mundo vai se identificar e talvez mulher mas talvez mais os homens por ser mais ávido e poxa bem que eu queria hoje dormir mas não antes de ter uma relação sexual mas quando o alvo até de ter sexo é o outro e eu vejo que talvez a mulher não quer ela não está interessada ok você vai dormir contente você não vai ter sua relação que você quer porque é um casamento você tem filhos você tem trabalho você tem correrias a mulher não pensou naquilo o dia inteiro você não conseguiu também aquecer ali o fogão ok agora quem disse que não é um casamento bom que ele diz também que você nega a si mesmo nessa área olha só talvez difícil falar isso para alguém porque alguns gostam de falar para a mulher negar a si mesmo para ter a relação ou o homem negar a si mesmo e ter mas é negar a si mesmo para não ter também para satisfazer com a relação não a relação sexual mas o que vale é o prazer do outro porque se a mulher também tem esse entendimento aí ela fala não estou muito com vontade mas senti que ele está com vontade se eu senti que ele está com vontade então eu vou dar prazer e eu quero deixar e eu quero deixar uma dica inclusive para as mulheres eu brinco com algumas pacientes que a gente trabalha essa questão sexual que a mulher muitas vezes ela não quer relação sexual porque ela não pensa nisso então gente coloca o celular para despertar algumas vezes ao dia para você pensar para fecha os olhos lembra de você e seu marido tendo ato como foi gostoso você tendo prazer como foi prazeroso para você para para pensar nisso se implique a pensar nisso o homem não precisa disso o homem não precisa o homem já pensa o tempo todo por quê? porque isso vai de alguma forma te estimular te ajudar então isso pode ser muito bom descubra o que o outro gosta não tem problema não o telefone está ligando não pode castigar nada não é gente aqui é está na liberdade já é o Dalton chegou tem que abrir lá está tudo ok quem sabe faz ao vivo isso aí não vamos cortar e olhe um para o outro ame um ao outro sabe foca no prazer do outro contemple a beleza do outro converse com o outro seja o melhor amigo do outro pensa no prazer do outro tenha como o ápice o seu objetivo na relação sexual ver o outro ali exatamente satisfeito e pergunta foi satisfatório? resolveu? foi ok? você gostou? quer mais? dá um jeito falar que quer mais? e assim no sentido de vamos satisfazer um ao outro no sexo o que vale é o prazer do outro sexo no casamento então é poxa encerra esse passado né e encerrar o passado não é fingir que ele não existiu é tratar ele é não fingir demência em relação a ele mas também não levar ele para esse novo relacionamento que coisa linda que a Sarah falou aqui a melhor forma de você se desconectar do velho é se conectando ao novo é vivendo o hoje intensamente né segundo lugar foi corpo, alma e espírito exato o ser inteiro o ser pleno o sexo é a conexão de corpo, alma e espírito gente a relação sexual não é um ato apenas do corpo ela envolve todo o nosso ser considere isso considere o respeito o carinho a vida espiritual lembra homens altar mesa e sofá e cama seja um homem seja um homem pleno na presença de Deus na presença da sua família terceiro foi qual? entenda que é uma necessidade uma necessidade necessidade não se discute necessidade se supre e por fim no sexo que vale o prazer do outro exato você vai encerrar aí e queria muito agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui pedir que você curta e compartilhe esse podcast esse episódio com mais pessoas para que muitas pessoas possam ser abençoadas por essa mensagem e nós teríamos muito mais coisas para falar aqui para discutir aqui mas eu indico que você então leia o livro que você siga sexólogas cristãs por favor que fazem um trabalho incrível quanto a isso eu vou estar indicando no meu perfil algumas que eu sigo que eu sou muito abençoada por elas e se você não nos segue nas redes sociais o meu instagram é ester.laragalina o meu andregalina andregalina com dois as no final e dois L's no galina os dois as não é do nome porque já tinha o andregalina aí eu botei mais um lá só para ficar o andregalina mas ela vai me achar lá no dela galina com dois L's e é isso muito obrigada se você também não conhece o nosso trabalho Família Saudáveis nós temos muitos outros episódios aqui para que você possa acompanhar exatamente no youtube no spotify e está só começando estamos só começando toda semana tem episódio novo toda sexta-feira às 20 horas tem episódio novo e é isso gente muito obrigada que Deus te abençoe e um ótimo final de semana para vocês um beijo gente obrigado tamo junto e aí e aí e aí